War is not freedom, over my shoulder, I see a clear view Minha família é tudo que eu tenho, fonte do meu viver Outra que querer amastecer, um guerreiro com seu pai Minha família é tudo que eu tenho, que eu tenho, que eu tenho Minha família é tudo que eu tenho, que eu tenho, que eu tenho Minha família é tudo que eu tenho, que eu tenho, que eu tenho, que eu tenho Minha família é tudo que eu tenho, que eu tenho, que eu tenho, que eu tenho, que eu tenho Minha família é tudo que eu tenho, 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 que eu tenho O que se dá e eu não há, nem lhe já nunca pôlá Os morsobem é o seu eixete E a verdade pra lutar